No dia 24 de junho, a Apufsk Sindical completa 48 anos de história. Para comemorar esse marco, a diretoria do sindicato preparou uma semana artístico-cultural e científica entre os dias 19 e 24 de junho, com uma programação diversa. Nessa terça-feira, às 18h30, na sede da Apufsk no Campo Florianópolis, acontece o lançamento de livros de quatro professores e professoras filiados ao sindicato. Os livros são As Vozes do Silêncio, do professor Márcio Vieira de Souza, diretor de comunicação da Apufsk, Os Botões da Batina, O Menino que Vê o Mundo e Evangelho e o Manifesto na Religião e na Política, do professor Waldir Rampinelli, Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos e Princípios Metodológicos na Pesquisa, da professora Daniela Schneider e As Infâncias em um Bairro em Processo de Urbanização, da professora Zuleika Preto. Na quarta-feira, haverá a prática de Qi Gong, Qi Kung, das 11h ao meio-dia, na Praça da Cidadania da UF. A atividade aberta a toda a comunidade é uma arte da medicina chinesa que integra a respiração com posturas, movimentos e intenção e será conduzida pela professora Tereza Sel. Na quinta-feira, atividades físicas como pilates, ginástica laboral e treinamento funcional serão oferecidas na sede da Apufsk no Campo Florianópolis. Essa ação será realizada em parceria com a Academia Zin. Os profissionais atenderão gratuitamente filiados e filiadas das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30. As vagas são limitadas. Na sexta-feira, a Apufsk realiza um jantar no restaurante Linda Cap para fundadores, fundadoras, ex-presidentes e diretoria do sindicato. E no sábado, haverá a tradicional feijoada de confraternização dos sindicalizados e sindicalizadas a partir das 10h da manhã, no sítio do Gonzaga, na Cachoeira do Bom Jesus. Saiba mais no site apufsk.org.br e participe.